Eu treino um pouco de tudo, aqui a gente tem um pouquinho de Maitai, um pouquinho de boxe, a parte de boxe eu treino no Poufiola, na Vila Olímpica, a parte de Jiu-Jitsu, de MMA, a gente faz aqui mesmo na academia do Massifo, a gente trabalha com alguém contratando alguém para puxar um treino separado. São porque eu, na verdade, já sei o jogo do companheiro, do Felipe Santos, sei que é o jogo que ele vai colocar para baixo, a gente já treinamos juntos, então já sei o que vai ser mais ou menos o que vai rolar na luta. A expectativa é de vitória, né? Eu vou em busca da vitória e prometo um bom show ali para a galera, né? Com mim, a gente sai na trocação, mas sei que a gente vai pro chão. O evento e a mídia que ele traz para o atleta e como ele trata os atletas com seriedade, com respeito, eu acho que, para mim, está se tornando, no momento, o melhor evento do Manaus. Galera, dia 20 de junho, rei da selva, vamos lá na torcida, tá bom? Sei que eu, Felipe Santos, vamos proporcionar um bom show para a galera aí. Vamos lá, galera, Alvorada! A preparação dele está frenética, totalmente fora do comum, entendeu? Ele está preparado para qualquer área do combate, tanto faz de cima como embaixo. Para onde a luta foi, ele está preparado. É um moleque bom, um moleque que dá o sangue, entendeu? Dentro do octógrafo.